...de como nos que mira Aruba dentro de um network de KLM e dentro de uma região aqui. É tempo de começar um processo, planificar, não há algo que nós estamos abrindo, e não há permissão necessária na Aruba Airlines, mas parte de uma visão muito mais grande, e está cair praticamente junto com outra visão que está tendo a ambas de governo, muito particularmente do Primeiro Ministro, pelo que está tratando Europe meets América dentro de 12 mancos que está tomando lugar aqui na Aruba. A minha visão é que Aruba vai ser um centro de distribuição, um centro que pode funcionar como um hub da área aqui, para nós que estamos em uma forma responsável, nós que estamos em uma forma conjuntamente com diferentes aerolíneas estabelecidas na Aruba, criando oportunidade de trabalho, criando naturalmente diversificação com a nossa busca da força laboral, oportunidade, com a oportunidade de ter continuidade, e não com a gente vai vir em um certo momento com um aerolíneo, com isso como o outro. E assim é a nossa sinta na mesa, e está bom para mostrar a madurez que a gente tem de três aerolíneas, quando é momento em que a gente vai investir, uma das que chega Tiara Airlines, que é Tiara Air Aruba, em um certo momento Encel, que está ubicado na Corsão, que vira Encel, era Aruba, e Aruba Airlines, uma companhia completamente nova, com a nossa sinta e mira, conjuntamente, para planificar, para não poder servir e meter com os apoios nos delante, como um hub. Nossa raza de inversão é necessária no aeropuerto de Aruba, Aue, aeropuerto de Aruba, membro de prensa, o testigo de Jets, dois lunes passadas, mais ou menos, que a inversão é um lugar, que a gente tem um mecanismo, um processo no lugar, para usar o nosso aeropuerto como um hub, a cria e necessidade aqui, a cria e oportunidade aqui, e a Aue, a gente está parando diante de um outro momento, sumamente importante, para nós como o governo, para ter a visão do continente, do mercado que a gente quer abrir, naturalmente, para fortificar, para o que está tratando do nosso turismo, para o caminho da nossa conta, para conversar, o Brasil, que está sendo necessário, no momento, aqui, America, Boston, diferentes regiões, que está importante, para poder abrir, para fortificar a aerolínea, que nós temos, e, naturalmente, Aruba Airlines, escoge, e a ponha aqui, de Banas Chauder, como um dia de responsabilidade. Mas, o turismo, eu estou muito orgulhoso, de mirar, e pensei, me pedir também, para invitar, o piloto, o Rubiano, que está presente, conosco aqui, parte executiva, um forte aplauso. Obrigado. Obrigado.